Oi Aline, tudo bom? Tô aqui com o seu violão Já inverti as cordas, mas eu vou ter que tocar como destro, tá? Então, deixei as cordas mais baixas do que estavam Acertei a ação aqui Mas não deixei muito baixo, porque eu não sei se você vai gostar E inverti aqui a pestana, né? Então aí teve que fazer o shape de novo Pra não ficar pontudo e machucar sua mão tocando Os acordes vão ficar engraçados, mas só pra você ter uma ideia A corda ainda vai demorar um pouquinho pra estabilizar Acredito que amanhã esteja tranquilo pra você tocar O que você vai fazer? 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 Bom, é isso É só pra você ter uma ideia de como ficou Amanhã eu devo te entregar ele tranquilamente, tá bom? Um abraço, tchau, tchau